E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo dessa arma aqui, o AGM-158JA-SSM O alcance dele é de a partir de 70 milhas náuticas, valeu? Eu já tinha feito um vídeo antes, mas eu queria tirar algumas dúvidas agora, por isso acompanha aí Eu vou mostrar pra vocês os nossos alvos, para mostrar pra vocês o acerto dessa arma, bora lá? Beleza, essa é a nossa missão, ela está perto de uma área de SAM Vamos dar um reconhecimento aqui Certo, parece que esse aqui é um CAIS, né? Deixa eu ver aqui, esse não, deixa eu mudar aqui Esse não, esse aqui ó Esse é um dos alvos que vocês vão ver a bomba caindo nele A frequência, as coordenadas finais dele é 557 Vamos ver se a gente consegue acertar ele O outro, quem é? Opa, esse galpão, outro galpão grande aqui, senhores A frequência das coordenadas dele é 661 Essas são as coordenadas dele, valeu? Quando a bomba cair, vocês vão ver a identificação dele Eles estão no waypoint 10 e 11 Bora lá? Vocês vão ver a bomba fazendo um estilhaço neles Bora lá! E aí galera, tudo bem? Como já foi mostrado na introdução Vamos usar o armamento AGM-158 Naqueles dois alvos que eu mostrei pra vocês Só que a missão vai começar a partir da rampa Faz tempo que eu não dou partida na aeronave Vê enquanto você vai esquecendo algumas coisas Por isso, aguarda aí, vou dar a partida aqui na aeronave Bora lá! O vídeo não é sobre isso, mas vamos aproveitar Fechar Esse aqui é padrão, mas eu gosto de fazer Só depois que a aeronave alcança 20% Start 2 Só pra escutar a APU ali Ajudando na partida do motor Esse som é bonito Só um instantinho Olha só Se a bateria tá ligada As luzes de navegação deviam estar ligadas já Estranho No waypoint 10 Esse trem já Vup! Só ligar a bateria Ele já liga lá fora No descenso Word Faz tempo que eu não vou no waypoint 10 Mas também a gente faz tanto vídeo pra ele que chega uma hora que fica desgastante Fechando o canopi Viu? Silencinho, hein? Posso tentar dar a partida aqui E se eu consigo colocar a manete na posição que eu gosto aqui Nessa posição aqui é o que mais fácil pra mim dar a partida Deixa eu ver Bora lá! Vamos ver se eu acerto na primeira Vai amor, sobe 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 Aê menina É isso aí Na primeira Assim que eu gosto Só um instantinho Só enquanto o motor chegar a 70% Aí ele estabiliza Nós estamos na base de Nevatim Nevatim 0.52 A frequência da Start 2 Start 1 Está carregando Beleza A frequência da base 0.52 341.50 Ah, black, 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 black Tudo ok ali O INSS está carregando Aham, aham UFC está certo Está tudo ok Está carregando, senhores 0.52 0.52 0.52 0.58 0.58 Assinto ejetor Rádio SMI SMI Deixa eu ver se eu não deixei de ligar nada ali, tá certinho, dedicar, normal, UFC, dedicar, normal, UFC, O princípio deu tudo ok, só eu terminei de carregar. Tem hora que você liga essa nave de algum jeito e que o bicho fica louco. Deixa eu sumo com esse trem daqui. Beleza. ... ... ... ... ... ... ... Carregando. 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 Deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui, aqui tá tudo ok, o radar não precisa de tanto mesmo, já já ele carrega sozinho. Aqui, 70 e poucos segundos, vamos ligar o rádio, o rádio já tá ligado, vamos passar a frequência dele, frequência 341,50, comunicação 1, 300, 41,50, só mostrar um negócio pra vocês, quando você tá na base, aeronave fica com esses calcinhos amarelos aqui na roda, dá pra vocês verem aí, só o pessoal de terra pode tirar, e a princípio você não consegue sair daqui do chão normal, sem estragar a aeronave sem ele não, eu nunca testei, se você quiser testar aí né, mete a mão no acelerador aí e vê o que que acontece, só terminar de carregar aqui, você viu a torre de comando, vai amiguinha, fala, se você não fala eu tiro, vamos tirar os calcinhos, 8, ô amigão, só quero que você me dê autorização pra táxi, opa, ô amigão, só quero que você me dê autorização pra táxi, opa, é mesmo amor, bora que o tempo aqui vale o dinheiro, radar não hood, que que é isso Jesus, radar não ligado, tô indo, tô indo, não sei a falar, não sei a falar, 20F, e aqui você tem que fazer nenhuma coisa, consertar a aeronave, o sistema não quis carregar hoje, tá parecendo um sistema que a gente tem costume de conhecer, o famoso Microsoft, pronto, carregado, detalhinho só, e eu já tô subindo, não precisa falar nada não, e eu já tô subindo, não precisa falar nada não, por centinho, por centinho, por centinho, por centinho, Obrigado, O que é esse? Que é isso que há na areia? Hehehe Teus cara que é foda, opa, tem uma fumacinha aqui, hehehe É, tô com pouco combochevo, deve ser o maneirar aqui, deixa ele subir aqui pra mim, Enquanto isso, eu desligo um negócio aqui, aquilo aí é só pra decolar, não é pra fazer, tirar o alvo no céu não, É, armamento ligado, já já a gente liga a arma, E vamos subindo de boa aqui, devagar, É, SM ligado, e vamos perguntar se tem algum, Yankee no céu, ao nosso Awake, Sentry 1, Falcon 1-1, request picture, Falcon 1-1, Sentry 1, picture clear, picture clear, Ok, obrigado amor, e vamos deixar ele subindo aqui, Pois é pessoal, como a missão está começando a partir do Waypoint 1, que é a nossa partida ali, vai demorar um pouquinho, eu acredito que essa missão, são 12 e 11, vai demorar mais ou menos meia hora, entre dar partida, decolar e atingir os alvos, a bomba gasta em torno de 8 minutos, para chegar até o alvo, é, mais ou menos entre 8 e 9 minutos, então eu vou usar um sistema chamado ACMI, essa chave que é onde eu estou com o mouse, vai acender duas luzinhas verdes aqui na frente, que indica que é o sistema ACMI, que é um sistema de gravação de dados de telemetria, nossa senhora, falei bonito hein, ele faz gravação de dados através de telemetria de todo o seu voo, numa missão real, o certo é decolou, ligou, só que o objetivo aqui é só mostrar essas informações, depois que você lançar a bomba, entendeu, só para ver qual é a situação, até a bomba, até o nosso missile, é que estranha que é grande, eu sempre falo que é bomba, até o nosso missile AGM-158 chegar até o alvo, a princípio o nosso ponto de virada é o Waypoint 2, mas para a missão ficar coitinha, eu vou fazer um gato aqui, vamos subir para um ângulo de 10, e vamos ligar o nosso sistema AG, e vamos ligar a bomba, nossa senhora, está difícil hein, o nosso missile 158A, espera um pouquinho que ele está carregando senhores, para ele terminar de carregar, nós vira para a nossa direita aqui, e vamos voar por cima de terra, como tem um Sun lá, será se esse cara atire de nós, nós temos de pausar em uma emergência, e pausar no mar ali fica difícil, vamos afrouxar um pouquinho aqui, desce, aqui está bom, o missile AGM-158A, gasta em torno de 8 minutos para chegar até o alvo, a distância que nós vamos lançar, a partir de 70 milhas náuticas, e durante o voo da bomba até o alvo, vamos usar o sistema ACMI de gravação da aeronave, então eu vou decolar, já decolei, vou até o alvo, disparo, corto o vídeo, vai passar os 8 minutos, aí vai voltar o vídeo de novo com os dados do sistema de gravação ACMI, para vocês verem de uma maneira diferente, a bomba chegando até o alvo, eu estava olhando no manual, tenho que colocar uma coisa diferente nos vídeos, acho que esse lance vai ser bom, apesar de eu ter colocado uma rampa no início do vídeo, é para que eu tinha de praticar, faz tempo que não dá uma partida na aeronave, só decola e lança a bomba, e lança a bomba, tem dia que você começa a esquecer, ah, 04, vamos mudar para o nosso waypoint 10, que nós já vai virando, aí nós chegamos com 20 mil pés, está no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a nossa direita, agora sim, pode puxar um pouquinho, 16 mil, 5.900 galões, isso é Libra, maneira, 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 é mesmo voar em cima de terra do que água, o nosso opo está ali na nossa frente, vamos continuar subindo, no mínimo 25 mil, é, nossa arma já está pronta, vamos ligar o TGP, por que eu não estou gostando desses senhores, e, que, parece que as armas, e, é, é, e, é, a fim de estragar minha missão hoje pessoal parece que está fazendo birrinha hoje é dia da birra né então eu não vou estar a fim de me ferrar hoje tive problema na hora da partida não agora tá certo vamos tentar de novo ag tgp standby ag o que que você tá off o que é esse isso que eu chamo de problema não lá hora errada e para tudo aquilo é com problema bom o que que eu vou fazer aqui e compensar rápido mas tem que cumprir a missão né senhores até bom ter dado esse problema aqui nós temos de cumprir a missão nós sabemos as coordenadas que eu mostrei para vocês lá no layout na abertura do vídeo o programa vou fazer vou fazer um negócio aqui pela linha aqui nós sabemos as coordenadas dual quando vão poder usar o tgp né não seria bom né se bem que o tgp é só usado para confirmar coordenadas mas através do radar aqui isso é possível nossa senhora e se eu fui até bom senhores foi até bom é muito difícil simular uma coisa dessa tá tendo um probleminha no tgp aqui eu não tô conseguindo carregar ele seus e não tá me antes vou fazer uma configuração aqui para ficar melhor tá tendo um tgp 20 a 20 20 20 20 20 20 20 tá tá meado é isso é isso é só uma negócio assim aqui é tá no vinte vou fazer uma configuração aqui para ficar melhor 20, 20, 20, 20 Nessa configuração aqui Ele alinha pra nós E vai auxiliar na hora de liberar as armas Como esse míssil é muito pesado Geralmente ele dá uma inclinada feia Mas aqui, pra vocês verem o negócio Dá pra vocês verem aí no radar Esse segundo botão aqui Quando se aperta Você vê as coordenadas Da onde ele travaria o alvo Aqui, ó 557 Eu não sei se dá pra vocês olhar aí Mas como eu mostrei no layout lá anterior Lembra que eu não falei? As coordenadas aqui Esse é o final das coordenadas Do Waypoint 10 557 Quer dizer As coordenadas estão certas Aqui, ó Pelo TGP aqui Já vi que eu não vou conseguir nada Volto pra cá Volto, volta, volta Opa Você Você Beleza Vamos voltar aqui PGP Ah Não tô entendendo esse cara não Eu acho que ele tava carregando Carregando merda Tá de sacanagem comigo Tá, vamos colocar em sol aqui Não preciso de eu ser Só que tem que ligar ele Certo, tá ligado, pra ver não Ele tá no sistema de treino, mas tem que... Opa, a arma tá quase chegando Deixa eu ver se dá tempo de configurar Tem que configurar ele pra combate É, list É, zero Cinco Dessa setinha Opa Dessa setinha até a G e dá zero de núcleo e carregar Beleza, sai Pega esse TR, não sai daqui Pega esse TR, não sai daqui Pega o cara chato Vamos fazer o seguinte, senhores Esse sistema aqui não tá muito confiável hoje não Vamos usar apenas o radar hoje Vamos deixar ele do lado Vamos ficar só de olho nesse sangue aqui Que é o que me interessa Bom, através do radar de terra aqui é possível lançar arma também É até bom dar esse problema Se bem que eu acho que eu tô apanhando dele Mas tudo bem Vamos considerar que isso aqui seja uma falha no sistema E vamos usar apenas o radar aqui Vamos só apenas confirmar as coordenadas 557, beleza Esse é o E-Point 10 É, nós vamos travar e lançar Confirmar a coordenada Travar e lançar E ele tá chegando perto da área do sangue Tudo bem Vamos considerar que o TGP esteja com falha E vamos ligar o nosso sistema ACMI Assim que a arma estiver próxima de liberação Foi até bom Vamos considerar isso como Ó, o TGP deu falha Não deu Manda o mecânico da banhada aí Aqui ó, senhores Pronto Vamos ligar o ACMI Aí a telemetria mostra a arma saindo da aeronave Gravando Essas luzes verdinhas Tá dizendo que tá gravando Assim que ela entrar dentro da área de liberação A gente trava o alvo aqui no nosso radar Vamos diminuir o cone de área de atuação dele Aí, pronto Só um pouquinho mais aberto Ele fazia uma barredura bem em cima dos carros Mostrar pra vocês aqui Olha lá Se bem que eu posso até diminuir GNT é terra Pra quem não sabe Tô querendo diminuir o cone de Se é distância, mané Distância GM não GMT, pronto Alcance Não 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 Pronto Olha lá Já tá dentro da área de liberação Vamos ver Travada GM GMT Cia Que é mar GM também trava GM travado Vamos travar Lançou Beleza Alvo travado Lançando 65 mil Viu aqui? Ele incriminou menos Destrava Próximo alvo E.11 Só confirmar Quando é nada Dá pra olhar aí pra vocês 661 Dá pra vocês verem aí Ok Trava de novo Lança Pronto Armamento lançado Armamento lançado E você ainda tá fora da área do céu Aí a vida é boa demais Ok Missão quase cumprida São 12 horas e 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 As 12 Os dois Mísseis Vão chegar No nosso Zal Eu não posso Colocar o vídeo Rodando até lá Como o sistema Tá gravando aqui Eu vou voltar agora Pra base Enquanto isso Eu vou cortar o vídeo Pra vocês Pra mim Eu tenho que esperar O tempo rodar aqui Eu vou cortar o vídeo Pra vocês Mas o tempo Pra mim Vai estar valendo Senão não tem jeito Porque o sistema Tem que gravar em tempo real Isso aqui é em tempo real Então eu vou cortar o vídeo Pra vocês E daqui 8 minutos Eu corto pra mim E volto lá no sistema ACMI Valeu pessoal Segura aí Já já eu volto Ok Vamos parar o vídeo E vamos entrar Pro sistema ACMI Ok pessoal Vamos cortar o vídeo Aqui Porque já são 12 12 horas e 35 minutos Vamos encerrar o vídeo Aqui E passar para o sistema ACMI Bora lá Vamos lá Vamos lá Ok, vamos ver, vamos ver, lançando os mísseis, um lançado, dois lançados, ok, ok, então peraí, 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 parece que esse aqui é um, o dois está na frente lá, vamos ver se o dois vai chegar primeiro, vai, acerta o alvo, 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 vai, amigão, coloca o maior fé no Z, olha lá, bateu no alvo, para mim isso é missão 100%, vamos ver o mísseis 1, também acertou o alvo, aqui tem um monte de informação que vocês podem mudar, órbita, close, satélite, isométrica, tênic, tem um monte de coisa aqui, é só vocês mudarem a posição para ver, isso aqui é a prova em que acertamos o alvo, valeu pessoal, fui!